Salve rapaziada, paisão na área. Hoje o nosso encontro, como sempre, é muito especial. Esse camarada que há algum tempo eu já venho convivendo com ele, já fizemos muita coisa junto. Aí eu fico falando da Lúcia Moura, mas com ele eu acho que eu fiz mais coisas junto. Eu tô falando é do Cavi Borges! E aí, Cavi? Beleza, meu velho? Obrigado pelo convite. Nós estamos falando aqui com o meu parceiro, meu amigo, cineasta, produtor, judoca, pai, Cavi, produtor, maravilhoso. Diretor tá na pinto d'água, cara. Conheci o Cavi e eu falei, caraca, olha o cara, mochilinha nas costas, resolvia tudo, velho. Aquela mochilinha mágica, do Gato Félix, aquela mochilinha. Fizemos muita coisa junto, hein, Cavi? Acho que o primeiro foi o Neguinho e Kika, do Luciano Vidigal, 2005. Caraca, 2005. 15 anos. Caraca, eu fiz muita coisa com o Cavi, Moura. Na verdade, o Cavi também fez muita coisa, né? Sabe quantas produções você já fez, não? Você tem essa contabilidade? Cara, contando curta, longa, sério, umas duzentas. Caramba, cara, olha aí. Pô, cara, eu sempre te admirei, pô, puta empreendedor do mercado. Tem uns perguntinhas aqui, o Jet fala, tem uma galera lá que é seus fãs lá da minha assessoria, pessoal aqui também se amarra na sua e eles, vou ler as perguntas deles que eu acho que achei bem interessante. Cavi, como surgiu sua paixão pelo audiovisual? Você imaginou que viveria de cinema um dia? Cara, minha história é muito doida, que eu era judoca, eu era atleta profissional de judô. Em 1936, eu ia para as Olimpíadas de Atlanta, sofri um acidente, quebrei a costela nas vésperas da viagem e aí resolvi abrir uma locadora de vídeo, cara. E essa locadora lá na Comal do Maitá, que ainda existe até hoje, né? 23 anos está fazendo, eu comecei a conhecer o cinema, comecei a conhecer as pessoas do cinema, conheci o pessoal do Mário do Morro e a parte da minha vida foi para o cinema. Caramba, que delícia, que bom! Pô, da costela surgiu aí o nosso grande produtor. Não, e era bom judoca, era bom judoca. Vamos falar disso depois. Quais são suas maiores inspirações no cinema? Cara, acho que as minhas maiores inspirações são os amigos, né? Acho que são os cineastas que eu pude conhecer, são pessoas que eu estudei na faculdade e que hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar junto, de conhecer. Independente do filme terem o que eu mais gosto ou menos gosto, acho que a pessoa que a pessoa é, representa, acho que me inspira muito, assim, sabe? O próprio Luciano Vidigal aí do Nós do Morro, Luciana, Vinícius Reis, todas essas pessoas que eu consegui conhecer, assim, que eu convivi junto, são pessoas que me inspiram, assim, são pessoas que eu sempre penso, assim, quando eu estou fazendo algum filme novo, alguma produção nova. E vem cá, o que mais te marcou na sua trajetória? Tem vários momentos, né? Acho que quando eu estive em Cannes, no festival de Cannes, com o Curta Distração de Ivan, que eu fiz com o Gustavo Mello, esse você não participou. A galera do Norte do Amado não participou. A gente foi lá em Brasbina, esse Curta foi selecionado para Cannes, e, quando eu fui para casa, estava passando lá no cinema da Chavela também. Então, a gente se encontrou em Cannes. A galera do Norte do Longa, o pessoal invadiu Cannes lá. Foi um momento marcante da minha carreira, né? Qual o maior desafio de fazer cinema no Brasil? Cara, sempre é o dinheiro, né? O dinheiro e o apoio, sempre é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Só que a gente tem desenvolvido aí outras possibilidades que não fique dependendo só do governo, não fique dependendo da Ancine, que está parada agora. A gente tem pensado estratégias alternativas para continuar filmando, mesmo com pouco dinheiro, né, que é o caso. Sem dinheiro é difícil fazer, mas pouco dinheiro já está dando para fazer. O cinema ficou muito burocrático, né? As pessoas gastam mais tempo preenchendo papel do que criando, né? Isso é muito triste, assim. A gente que é artista, que é criador, a gente não quer ficar preenchendo planilha e fazendo prestação de conta. A gente quer filmar, a gente quer criar, a gente quer se exercitar e se expressar, né? O que a galera lá da gringa fala mais da gente aqui do nosso cinema? Cara, não tem como não pensar no Cidade de Deus, né? No filme Cidade de Deus. Eu estive, inclusive, fazendo documentário junto com o Luciano Vidigal, Cidade de Deus, dez anos depois. Quando a gente viajava para fora, talvez uma das únicas referências que eles têm hoje em dia seja o Cidade de Deus. Eles acham que o nosso cinema é o Cidade de Deus. Eles acham que a gente vive como aparece no filme. Agora surgiu o Bacurau, né? Que está meio que também chegando nos lugares. O Cidade de Deus é um fenômeno. Como é que você dribla os desafios de manter uma produtora ativa, como por mais de 200 produções? Então, eu, para conseguir sobreviver de cinema hoje em dia, preciso atirar para todos os lados, assim. Eu tenho uma locadora, eu tenho uma produtora, eu tenho uma distribuidora também que lança os filmes no cinema, eu dou aula de cinema em faculdade, eu dou curso de como fazer filme de baixo orçamento. Eu estou com uma série de teatro agora lá na estação, e aí eu vou ganhando um pouquinho de dinheiro inteiro ali, um pouquinho, pagar minhas contas e continuar seguindo aí, vivendo da arte. Mas é muita luta, cara. Tem que jogar mais onze, parceiro. Está pensando o quê? Futebol moderno, jogador moderno, é aquele que consegue ocupar pelo menos três setores ali do campo. Pelo menos! Pô, não, Cabinho. Eu imagino, cara. Eu estou começando o meu empreendimento agora. Já estou enlouquecido. Eu falei, caraca, esse negócio de empreender é difícil. Me chama para esse negócio de cine teatro aí, hein? Porque eu acho que o meu negócio... O meu negócio é atuar. Durante um tempo você foi atleta profissional de judô, né? A gente já falou aqui no começo. Você nunca pensou em seguir essa carreira? Porque contusão é normal, né? Num atleta. Então, eu sempre fui muito competitivo assim, sabe? Só que no judô, no esporte de competição, você com 30 anos já está velho. Você se aposenta já com 30 anos, entendeu? Não dá para você continuar competindo e tentando bons resultados depois dos 30. É muito difícil. Porque desgasta muito. São 8 horas por dia treinando o seu corpo. Meu corpo é todo machucado. Eu quebrei o pescoço, já rompi o ligamento. Estou com 30 anos já está velho. E aí a minha alternativa seria ser técnico ou dar aula de judô também. Só que assim, eu acabei descobrindo cinema pela locadora. E aí eu percebi que no cinema é o contrário. Quanto mais velho, melhor, né? É. Cada ano que passa você evolui, você conhece mais coisas. Então assim, eu acabei... Mas eu voltei ao judô, sabe? Fazendo filme de judô. Hoje em dia eu estou fazendo documentários de judô. Fiz agora sobre a Rafaela Silva. Fiz agora, tive uma teta refugiada no Congo, nas Olimpíadas. Ah, maneiro, boa. E, pô, fazendo cinema a gente pode fazer o que a gente quiser. Eu acho que a gente desperta um... Quiser no bom sentido, né? A gente pode reviver essas coisas. Eu agora... Eu tenho um projeto há muito tempo do Maguila. Então imagina, eu estou aqui gordinho e já vou surfar nessa personagem. Porque eu já tenho que perder o peso, entendeu? Já vou fazer o boxe. Então eu, com 40 anos de idade, vou me tornar um boxeador. Então durante esse período eu posso me prestar a esse... A essa maravilha, né? De se viver, ser um pugilista. Acho que o cinema, o teatro, a arte te dá essa possibilidade. Pô, o judô não tinha... Desculpa, judô. Vocês não iam conseguir segurar esse rapaz criativo. Esse aqui, cara, é um dos maiores empreendedores do cinema nacional. Eu estou exagerando, não. Você pode perguntar... Você pode... Ó, quando acaba o filme, você pode olhar lá no... Tem sempre o nome desse cara aqui. Esse cara está envolvido num monte de coisa, cara. A gente trabalhou junto um tempão. Cavi, cara, você é o cara que, vou te falar, é necessário te conhecer. Como você falou, no início dos anos 2000, foi sensacional ver você empreendendo o que você fez pelo cinema nacional, o que você vai fazendo. Esse negócio de cine e teatro aí. Cadê ele? Tu não me chama. Já falei para você. Já falei para você, para a Luciana Moura e para o Luciano Vidigal. Se não me chamar, o bagulho não desentrava, irmão. Vocês estão com essa praga. Você e o Luciano. O filme, às vezes, não tem grana para pagar o seu cachê, pô. Não, para com isso. Desde quando? Desde quando? Eu vou um dia te cobrar... Aí, ó. Eu estou para te cobrar um cachê caro, hein, Brasil? Estou para te cobrar um cachê caro. Eu tenho que ser a sua bíblia com essa conversinha mole aí, conversinha mole. Mas o Luciano, agora a gente vai fazer o filme do Luciano, que tem dinheiro, né? Pela primeira vez a gente ganhou o edital e a gente vai fazer o filme. Eu falei, pô, tem que chamar o babu, cara. O babu vai filmar agora, em 2020? Vocês vão filmar em grana? Então, a gente está esperando ver o que acontece. O dinheiro já saiu. Só está esperando agora resolver essa questão da coronavírus aí. Assim que resolver e permitir que a gente possa já filmar na rua, a gente vai com tudo. Entendeu? O nosso objetivo é filmar até esse ano ainda. Seria minha própria pergunta. Como é que estão os projetos futuros? Tem esse do Luciano Vidigal? Tem mais algum em vista? Que você queira deixar aqui? Alguma coisa no ar? Estou fazendo alguns projetos. Estou fazendo agora, durante a quarentena, um documentário que estou acompanhando dez pessoas. cada um se filma e manda diariamente vídeos para mim. Então, é um filme quarentena, onde a gente não se encontra, né? A gente manda os vídeos pelo WhatsApp, eu converso com outro diretor por telefone, eu mando para o editor por e-mail. Então, a gente está construindo um documentário sobre a pandemia e tem que se encontrar com o processo de quarentena também, cinema quarentena. Tem esse documentário. Tem também os filmes que estão prontos, que eu estou esperando aí, o Luciano, que a gente vai filmar até o final do ano, se não quiser. Tem uns roteiros aqui para te mostrar, que é bem interessante também, viu? Maneiro! Eu já vi o seu curta, você fez um curta lá atrás como diretor, que se joga na pedra, assim, no Vidigal, eu me lembro desse vídeo. Caraca, tu tem isso, cara! Eu passei num cineclube que eu fiz em 2010, num cineclube, só com o filme do Nós, do Morro, a gente passou esse filme seu. Acho que foi a sua primeira participação como diretor, né? Na verdade, a gente era tudo meio embolado. é um que eu me jogo da pedra? É! Cara, eu queria fazer um filme desse filme, porque foi tudo muito... Eu, ali, esse filme, para mim, ele é um marco. Porque ali eu falo assim, meu Deus do céu, esse é o nosso destino. Porque eu lembro que o Elielson, sabe? Sabe o Elielson? Claro! O Elielson chegou, que nem um louco, assim, lá em casa. Mas olha o que eu achei no lixo. Aí eu falei, o que você achou no lixo, cara? E ele tinha achado uma raete no lixo, que só estava com aqueles fios do monitor arrebentado, não estava quebrado. Então, ele soldou aqueles fios e a gente tinha uma câmera. Aí, daquilo ali, a gente foi passando um na casa do outro, aí um estava limpando as gavetas e a gente viu uma poesia e a gente resolveu filmar aquela poesia que, daqui a pouco, a gente passou por alguém tocando violão. Cara, foi tudo muito mágico. Até, não sei se você lembra do filme, tem umas paradas que a janela abre, bate um vento. Tudo estava dando certo, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Aquela pedra ali, foi a primeira e única vez que eu me joguei daquela pedra. Em trinta e poucos anos de que eu morei no Vidigal. Cara, foi assim, coisa de louco. Foi um sinal, foi horrível. Esse filme aí, caraca, brother. Eu quero ele, hein, cabelo. Eu vou passar aí no seu locador. Deixa acabar essa pandemia aí, eu vou passar aí, cara. Tem aí na colocadora? Tem, tem. Tem uma coletânea lá de DVDs com curtas do Nós do Morro e tá lá, pô. Tá, tá vendo aí você que é analógico que nem nós? Pô, ainda tem DVD, brother. Ainda tá rolando ali no Maitá, tá ligado? Na Cobal, na Cobal. Tá rolando, compadre. Tá pensando que ele não joga o seu aparelho de DVD fora. Mas eu posso fazer um link pra você e te mando por e-mail qualquer coisa. Me manda. É porque, pô, eu tenho saudade dessa coisa de ir na locadora, cara. Principalmente naquela... Eu sempre lembro da locadora, eu sempre lembro da área que era restrita. Nossa. Cara, a gente tá aqui conversando com o nosso... Conversando não, a gente acabou de conversar aqui com o nosso amigo Cavi Boyd, produtor, pai judoca, cineasta, diretor, amigo. Tamo junto, Cavi. Cavi, ó, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu vou encerrar o nosso papo aqui porque eu faço questão de colocar o nosso papo inteiro, quase que sem edição, no nosso canal. Show! Pô, obrigado aí pelo convite. Uma honra aí. Muito legal todo esse trabalho que você tá desenvolvendo aí. Todo esse momento novo seu aí. Sucesso aí. Muitos filmes. Vamos juntos! Tchau, tchau.